E aí pessoas, beleza? Estou aqui gravando mais um vídeo de Risen 3 Bom, a gente acabou de... Meu Deus, tô vivo A gente acabou de pegar um item aqui Foi bem chatinho Que que é isso? Firebird Ai meu Deus, onde que eu estou? Ah, o Buds Caraca, ele estava longe Cadê a aranha? Ah, deixa quieto Vamos Vamos por aqui mesmo Eu já dou uns cortezinhos de caminho Só que aqui tem muito bicho Tadashi, tadashi, young but good hunter Chaka Hirutu, sempre orgulho de Tadashi's trabalho. Right. Eu tenho certeza que você pode me ensinar algo. Sim, mas eu não vou. Eu só ensino a pescação. O que eu tenho que fazer para convidar você? Um treinamento para o Gucho que quiser aprender. Tome dois monstros que estão dançando o jungle. Quando o Gucho tem feito o treinamento, Tadashi vai ensinar. Tudo bem. O que eu tenho que fazer para você me ensinar mais sobre a pescação? Lançar seu Kabuki, seus inimigos, seu medo. Trata o wilde, a única forma de provar de verdade. Um Wathog e um Aligatou estão no oeste. Olhe perto da grande floresta. Esses são seus Kabuki. Sim, Capogucho. Seja cuidado. Eu pergunto aqui. Ok, você vai ficar esperando, cara. Desculpa, mas você vai ter que esperar. Eu vou fazer um ataque. Eu vou fazer um ataque. Não é desnecessário. Desnecessário foi eu, tacando a magia forte pra um bicho fraco. Shhh, homie, fique quieto. Estou interrompendo? Não, homie, não interrompendo. Homie, scare animais. E quando animais fugir, Pamir deve começar a hunt again. É melhor quando todos quietos. Você é um hunter? Não, Pamir é a hunt, mas não a hunter. Pamir quer queira algo que foi perdida. Eu entendi. A colecção, então? Não, não, não a colecção. Se você não é um hunter ou colecção, o que você é? A gnu? O que mais, homie? Fogete. Fogete. Não, não é um cara, homie. Long trip, bringe muitas questões. Your great journey brought you tequila Yip yip And like every gnu Pamir must find his auriculque On great voyage And you haven't found it yet No homie Pamir has found it But monkeys steal it You let a monkey steal from you Yip Nasty thief Nobody steal from Pamir But this monkey is specially crafty He has cava But Pamir no dare enter Maybe homie has solution What's your auriculque like? It's small sparkly ring Homies wear on ears An earring? That doesn't sound very exciting It sparkle from far away Homie no kumpu of Pamir From far away with sparkly ring Where did you get that earring? Was present from homie He no need it anymore So Pamir took it I'll find your auriculque Tan tan homie If you want Pamir show you way to monkey cave Just say And I take you there Okay Then you take me Okay Well better I go up here And take this big pot Let me see Not you Agucho? Here? Makoto knew Camille is weak, Tonka Leaves humans in village Spits on honor of the Kila Who is Camille? You come into village through back way? Sneaking like a rat? It should not matter to Makoto But if you destroy peace Makoto will kill you I'm not here to cause trouble Makoto knows But trouble follows you You are not even good enough To do work of our muleke Gucho's like you Good for nothing Worth less than dirt Makoto steps in Get out of my sight, Gucho Or you will become like this Gucho Slim A prisoner If someone is as stupid as that There's only one option And that is? Be even more stupid Onopalava, go away Why do you hate the pirates so much? Makoto does not just hate people of the beach He hate all Guchos Makoto knows the stories Your thunder sticks are faster than wind And your greed greater than any rock You put our men and women in irons Trample all we have built Desecrate all we hold dear When the Tiwas created you They must have been full of rage Could it be that you're the big mouth in this camp? Makoto has no big mouth Makoto's stronger than Baraka Smarter than Tenya Quicker than Tadashi Right If I next Chaka We, Kila, will be strong and fight all Guchos I can see already that nothing will come of this Certo Let's see, look, 74 already Caraca I'm going well Wasp The I feel like Pelo menos! Cupid giant creatures! Certo, estou chegando aqui perto da fruta proibida. Tem uma pessoa aqui. Não tem nada, eu tenho que conversar com ela. O que você disse? Sim, eu tenho que conversar com ela. Eu tenho que conversar com os guchos. Pirates. Se eu entendo isso certo, você quer ir para os guchos no pão? Sim. O que a nativa quer entre os guchos? Guchos, é isso. Pirates, é isso. Você gosta de piratas? Ela está ficando no céu por muito tempo. Mas, sério, eu não acho que a sua plan é... que eu vou te agradar. Não é que eu vou te agradar. Eu vou te agradar. Se eu te ajudarei a desaparecer, a toda a Kila tribe vai me arrepender. Tau, tchau, tchau? Tau, tchau. Tau! 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 Uanga Gucho Capucheco Gucho? Eu deveria esperar até que seja escuro. É muito perigoso ela sair do campo antes. Mas já está escuro. Capucheco Gucho? É muito... Ah, acho que deve estar amanhecendo já. Ei, caramba. Deixa eu ver uma outra missão aqui que eu ganhei. Acho que era... Revenge Switch? Ah, exatamente. Deixa eu ir lá. Se encontrar uma cama eu durmo já e... Vai ficar de boa. Bom, cama tem, né? Deixa eu dormir então. Beleza. Acho que agora vai então. Tipo, eu não tenho noção das horas. Onde que tem as horas? Não fala. Olha, para onde eu estou indo. Aqui tem um templo, ó. Hum, ainda bem que eu vim aqui. Nossa. Tipo, muito fácil. Nossa, que lixo. Olha, eu vou abrir aqui. Não fala agora, né? O Boulding of a Innocent Monk. Não fala que ela tem uma pessoa aqui. Ah! 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 Queria te ouvir stories. Nhe e Mulheke, from this campus, Kucho called Village. Not seen world. Bahati wants story of far campus. Alright. Let me tell you something. About pirates. Chee. Pirates. Strange Kuchos. Pirates do nothing all day but drink and lie on the beach. Bahati thinks pirates nice Kuchos. Bahati know one trouble with pirates. It's probably better that way. Have strange voodoo. About other countries. Campas in other countries? There are many camps. Uh, campas on all kinds of islands. Bahati wants to see other countries. And are there campas in other countries? Lots of them. Bahati only knows own country. on Kampa. About dangerous monsters. Bahati knows about monsters. Lots of spiders on Kila. This kabuki make work hard. Tell me something. About spiders. jungle dangerous. Jungle dangerous. Kabuki. Enemies. Everywhere. Mia shika. Only gather where is safe. But now, nothing's safe. Spiders everywhere. Gucho better take care. About your life. Each Kila has own work. Muleke, one like me, gather berries and plants. Atonka protects Kila from kabukis or enemies. Atufa hunts with shihoko, the spear. Animals to eat. And Agucho has stupid questions. About Kila. Kila proud. Kila worships Giger. Kila strong. But Bahati is asking you, are Guchos on the beach dangerous? best not to upset the pirates. Then Bahati collect gold and give to pirates. Better not. Otherwise, this place will be swarming with them in no time. Gaia is bountiful. Guchos and Kila can live together in peace. If you say so. Ok. Nossa, assaltei. Let's trade. de prata. Hum, não. Jaguar hurt. Eu preciso disso. Um só. Acho que só. Não é jaguar? Agora tiger. Hum, agora eu não lembro. Shimmering Pier é a pantera. Droga. Comprei o item à toa. Bom, eu vou lá completar aquela missão ali na frente, então, bora lá. eu vou lá. O panther, há algo aqui sobre um antigo altar para o norte da cidade. Nossa, eu ganhei uma missão assim, meio que do nada, para poder abrir a porta ali. O que você deseja fazer, Hans? Desculpa. O que você deseja, Guccio? Eu estou apenas olhando em sua cidade. Sim, mas nunca esqueça que os donos dos nossos antigos de nosso povo. Não se desculpe o reino dos Heike, senão você vai compartilhar a fé de nosso príncipe. Sim, você pode falar com ele, mas sua língua é full de mentes. Mas o suficiente, Palava. Jala, Jala. O que você deseja fazer? A hunt? Dormit, o que você está fazendo aqui? Por que... Você ainda está vivo? Como... Como isso pode ser? Não, não. Onde você tem o cara, que Marvel, que sempre soldi o mapa do mapa do Crab. Eu... 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 Eu posso explicar tudo. Então vá em frente. Mas eu te ensino. Não se engança comigo. Eu fui dado o trabalho para te ensinar e todo o teu marido com essa mapa do Crab. Eu não sei nem o tipo de criatura que me deu o trabalho. Qualquer que era, não era humano, eu tenho certeza. Era um grande bagueiro de boneco que poderia falar. Me disse que eu ia receber tons de gold se eu fizer o que eu era perguntado. Honestamente, o que mais poderia ter feito? Se eu não tinha refusado, eu não estaria aqui agora. Eu sou apenas uma pobre alma que não tinha outra escolha. Você está em profundo, meu amigo. Eu sei que eu fiz um erro, mas você tem que me ajudar. Por que eu posso ajudar você, de todas as pessoas? Porque não há ninguém aqui que me escuta. Eles querem me sacrificar para o seu oracle. Falar para o seu chieftão. Diga-lhe que eles deveriam me libertar. O que você sabe sobre o oracle? Eu só sei que é um dos seus deuses ou algo, mas não importa. Eu não quero morrer. Me ajuda, por favor. Onde está o gold que você foi dado para me trickar? Onde está? Onde está? Eu fui roubado de alguns e gastou o resto em bebidas. Você vê, eu sofri mais do que o suficiente para meus deeds. Eu serei por meu pairo de honra que eu ia dar para você se eu tinha algum lugar. Honra? Isso parece uma brincadeira de você. Eu quero dizer, acredita-me. Eu vou falar com o chieftão. Nós vamos ver o que ele tem que dizer sobre você. Mas não esqueça de dizer que ele deveria me libertar. Eu vou pensar sobre isso. E não se fuga. Eu tenho uma esposa e filha. Ou eu vou fazer no dia. Ou talvez você não. Beleza. Bom. Missão ainda não dá para completar. Mas eu vou ver agora. Bom, antes de eu ir lá. Vou dormir. Para ficar de noite mesmo. Não ter perigo de chegar lá e falhar. E de não estar ainda nos... Certo, né? Para poder fazer a missão. Aqui. Desce e vem aqui para a direita. Mas tipo, é meia-noite que está muito claro. Tipo, caraca. Segue-me. Eu vou levar você para o campo de pirata. Capo, Camil e Makoto. Não se preocupe. Eu vou fazer certeza que os guardas não nos veem. Me amite, Onomeleke. Não se preocupe. Não se preocupe. Não se preocupe. Nós melhoramos evitar os guardas. Meu Deus. Então, a gente melhor... É... Passar longe dos guardas. Mas como que a gente vai sair daqui? Nossa, o que será que vai acontecer se eu passar perto de algum guarda? O que ela falou? Ela tem que levar ela até o acampamento, né? Uma Jaguar. Não vai se precisar do arções... Depois de matar a Pantera. Não! Não! Não, não! Eu hoje era o horário desonando! Conhece-me! Não. Você se despeja no tiro de churras. Tá, cadê a mulher? Ela tá parada ali Ok, agora ela tá seguindo Eu vou fazer uma batalha com você Só desfilei Ok, vamos lá entregar a quest logo É, ela quer parar na pedra lá Não, na pedra não, na cachoeira Não, na pedra não, na pedra não Não, na pedra não Não, na pedra não, na pedra não 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 Não, na pedra não